Notícia da gente, um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Brasília. CDL faz promoção do mês dos namorados. Fluminense vence por 5 a 1 no final de semana. Começa agora o Notícia da gente. Nilson Viana Pereira foi preso em flagrante na última sexta-feira no bairro Brasília. Segundo a polícia, ele estava vendendo drogas a Juscelino, de 48 anos, ao valor de R$ 10,00 a pedra. O usuário estava em posse de um celular e duas pedras de craque, que foram apreendidas pela polícia. O local já é um ponto de drogas conhecido, uma casa na Avenida Comissão Cruz, onde Nilson mora. Os militares entraram na residência pelo portão, que já estava aberto. A polícia encontrou 16 pedras de craque na bermuda do suspeito. Também foram apreendidos R$ 50,00 em notas diversas, duas fitas isolantes e o documento do suspeito. Outras pessoas estavam dentro da casa durante a operação, mas conseguiram fugir do local. Durante o patrulhão de peça local, lá já é conhecido pela venda de droga, deparamos com um usuário comprando a droga. Foi feita a abordagem, nesse momento foi apreendido com o usuário duas pedras de craque. As pessoas que estavam na casa empreenderam fuga, as pessoas que estavam, saíram pulando o muro. Porém, conseguimos abordar esse autor de nome Nilson aí e durante busca, o pessoal foi encontrado com ele mais 16 pedras de craque e a quantia de R$ 50,00. Ele estava fazendo a venda da droga, inclusive até o próprio usuário confessou que comprou a droga dele. O local lá é 24 horas de venda de droga. Constantemente a polícia faz ondas lá com o intuito de abordar e impedir essa venda de droga. Nilson tem 24 anos e já possui passagem pela polícia por furto, receptação, uso e tráfico de drogas. O suspeito alega ser inocente e não quis se pronunciar a respeito. A semana começa com o dia ensolarado e poucas nuvens no céu. Confira o tempo para a região. Em Araguari, Uberlândia e Tupaciguara, a temperatura máxima é de 34 graus e a mínima de 11 graus. A temperatura cai um pouco durante a semana, mas não chove. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre a vitória do Fluminense e da promoção do Meios dos Namorados da CDL. Há mais de duas décadas no mercado, a Luiz Clemente atua na área de prestação de serviços em galvanoplastia, cromeação, pintura epóxi e estamparia. Oferecendo sempre o melhor custo-benefício aos seus clientes. Recentemente, também em serviços de usinagem, contorno, fresa, plana e solda pesada. Luiz Clemente. A sofisticada experiência de inovar. Rua Orlando Luiz Clemente, 170, bairro Independência, 3242-5730. Luiz Clemente. Ir além. É isso que move a Medi-X. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. Medi-X. Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos, 192. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Para quem ainda não sabe, a CDL está fazendo uma promoção do mês dos namorados. Confira. Perfeitamente. Nós decidimos aqui em reunião da diretoria que esse ano a gente iria fazer uma campanha diferenciada. E se tratando do mês da Copa, durante o mês de junho, vão acontecer os Jogos da Copa do Mundo. Então nós resolvemos especificamente não fazer o dia dos namorados e sim o mês dos namorados. Essa campanha é uma campanha institucional, uma campanha que nós vamos fazer um concurso cultural, onde as pessoas estarão enviando uma foto do casal de namorado para o nosso site aqui na CDL. E no final do mês, no dia 30, a gente vai, de acordo com o regulamento nosso, que também está no site da CDL, nós vamos apurar quais foram realmente os casais vencedores e nós vamos premiar cinco casais com R$ 500 em compra no nosso comércio de Araguari, nas lojas associadas. Então essa é a campanha que ela já está sendo divulgada através de todos os canais de comunicação, inclusive no nosso site também. Ela começou agora no comecinho do mês. Exatamente. Ela já está do dia 1º ao dia 30. Então ela já está em pleno funcionamento. As pessoas que quiserem as maiores informações poderão acessar o nosso site e poderão também ligar aqui na CDL, no 32498200. Nós temos aqui um material de campanha. Esse material já foi enviado para todos os associados, né? Então o associado vai receber o material. Nós estamos postando aí outdoor, estamos colocando a mídia. Vocês do Canal 15 estão aí colaborando conosco nessa divulgação, né? Também agradecemos a vocês por essa oportunidade de a gente estar divulgando esse nosso trabalho. É bom prestar atenção ao regulamento para não ser desclassificado. É uma campanha muito interessante que a gente está criando aí na CDL. Eu, como diretor e também associado empresário, estou divulgando já também na nossa empresa, tanto para os clientes, para os funcionários. E que, como já foi amplamente divulgado aí, é uma foto que o casal vai tirar e vai enviar para a CDL. É muito importante aproveitar aqui para a gente ressaltar que ele tem que mandar essa foto através do e-mail, né? Ele entra no site para ver todo o regulamento do site da CDL e vai através de um e-mail específico mandar a foto com todos os dados, né? Do casal, porque isso é fundamental para que faça todo o processo. Porque, às vezes, a pessoa manda a foto e não manda os dados e aí não vai estar sendo concorrido. E outra coisa também interessante, essa foto tem que ter as curtidas, né? Quem tem aí vários amigos aí vai, com certeza, ter uma grande chance, porque os amigos que vão curtir não vai ser uma eleição da melhor foto, mais bonita. É quem for mais curtido. Então, a interação é que é o grande pulo do gato. Mas é importante, está bem claro, né? Isso está tudo no regulamento, é bom que se leia o regulamento, que essas postagens, esse índice de postagens vai ser através da página da CDL, a qual tem a pessoa que vai estar recepcionando esses e-mails, né? E postando com todos os dados do casal, que se não tiver os dados completos também a foto não vai ser postada e não vai estar aberta para ter as suas curtidas. Então, qualquer dúvida, está tudo explicado no regulamento, é só ler e tirar as fotos. E aí a sugestão, aproveitando o clima de Copa, a gente sugere para ter uma interação maior ainda, que com certeza as curtidas vão ser maiores, que faça com alguma alusão a Copa, com uma bola, com uma camisa de futebol. E aí são mil e uma oportunidades de estar tirando e linkando de alguma forma com a Copa do Mundo, né? Torcer para o Brasil seja hexacampeão. Lembrando que a participação é até o dia 30 de junho. E o Fluminense ganha de 5 a 1 do Iraí no jogo de volta. É com você, João. E o time do Fluminense Futebol Clube de Araguari voltou a campo para enfrentar a equipe do Iraí Esporte Clube. O primeiro jogo, lá na cidade de Iraí de Minas, a equipe do Fluminense venceu por um tento a zero. Portanto, basta um empate para a equipe do Fluminense conquistar aí a vaga para a semifinal da Copa Amvap. Mas, de acordo com o presidente e também o técnico Márcio Ramos, a equipe vai partir para cima para buscar um resultado, uma vitória dentro de casa, até mesmo porque garante a classificação geral, a primeira colocação da competição. A equipe está com 18 pontos, uma vitória levaria a 21 pontos, o que traz aí ao Fluminense alguns benefícios. E o esporte da gente também acompanha o Fluminense aqui direto do estádio Sebastião César da Silva. A torcida comparecendo em massa, apoiando a equipe do Fluminense. Portanto, muitas expectativas boas para a equipe do Fluminense nesse jogo de volta, valendo aí pelas quartas de final da Copa Amvap. E você vai acompanhar daqui a pouco com a gente os melhores momentos, os lances deste jogo entre a equipe do Fluminense e Iraí Esporte Clube. Aguarde, daqui a pouco a gente volta. E o Fluminense voltou a campo nesta segunda partida, o jogo de volta contra a equipe do Iraí Esporte Clube. A equipe que jogava pelo empate começou buscando o jogo desde o início do primeiro tempo. A equipe criou uma grande oportunidade perdida aí com o João Paulo, que tentou bater, mas demorou bastante. A zaga fechou e segurou. Em seguida, a equipe do Iraí Esporte Clube acabou vindo no contra-ataque e Diego, uma batida forte depois de um erro anteriormente pelo zagueiro Pedrão, chegando aí com perigo contra a meta do goleiro Alex. Mas logo aos oito minutos, a equipe do Fluminense e Futebol Clube, que jogava pelo empate, parecia realmente buscar uma vitória dentro de casa. E aos oito minutos, depois de uma cobrança de escanteio com a cobrança de Wagner, bateu fechado lá no bate-bate dentro da grande área do goleiro Guilherme, da equipe do Iraí Esporte Clube. Aí o William Feio acabou subindo, cabeceando, marcando aí um belíssimo gol. Um a zero a equipe do Tricolor para a alegria da torcida. Uma bela jogada pelo lado direito do ataque do Fluminense. O Lambari acabou fazendo aí uma belíssima jogada individual, mas o Bandeira dedurou lá uma falta, que houve inclusive reclamações por parte do técnico Márcio Ramos, da equipe do Tricolor. Mais uma vez chega com vontade a equipe do Fluminense, cruzamento ali do Sorim, e a zaga acabou tirando ali de cabeça um lance com perigo a favor da equipe do Fluminense. Mais uma bela jogada, começando lá pelo lado direito, o William Feio tocou para trás ali e acabou fazendo o cruzamento e uma belíssima jogada. O ataque do Fluminense tentou de cabeça ali e foi para fora, viu? Assustou o goleiro Guilherme. Mais uma vez chegava com perigo a equipe do Iraí Esporte Clube. Depois de uma falha do zagueiro Pedrão, da equipe do Fluminense Futebol Clube, aí chegou na cobertura ali a zaga da equipe do Fluminense, jogou para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Iraí Esporte Clube. A equipe do Tricolor saía ali pelo lado direito, era um lance perigoso, mas o William Feio acabou recebendo a falta e a torcida, inclusive, gritou bastante, cobrando aí o cartão amarelo que foi dado, inclusive pelo árbitro da partida, Ricardo Tiburcio. Olha o gol. Cobrança de falta, colocando no fundo das redes do goleiro Guilherme. É o segundo gol da equipe do Fluminense Futebol Clube, que agora faz, então, portanto, 2 a 0 frente à equipe do Iraí Esporte Clube. Maurício, o autor do gol da equipe do Fluminense. E as equipes voltaram para o segundo tempo, e a equipe do Iraí Esporte Clube voltou aí com uma mudança, tentar aí complicar o jogo para a equipe do Fluminense. Tem uma falta agora para a equipe do Tricolor, é uma falta ali em cima do William, e quem vem para a cobrança é o Wagner, que vai choverar na área do goleiro Guilherme. Portanto, comecinho de segundo tempo, e a equipe do Fluminense ainda quer mais gols, hein? Wagner cobrou e o goleiro Guilherme chegou ali, abafando tudo, fazendo a defesa. Está aí mais uma vez. Agora o Lambari balançou a rede e foi para a galera fazer a festa. Depois de uma bola trabalhada, começou ali com o Guina, viu? O Aguinaldo, que é zagueiro, hoje jogando como médio volante, a bola cruzada para lá, toquinho para lá, toquinho para cá. A zaga da equipe do Iraí parou ali, esperando a marcação de um impedimento que não existiu. E o Lambari dominou sozinho na frente do goleiro Guilherme, acabou balançando a rede, fazendo o terceiro gol da equipe do Fluminense Futebol Clube. O gol aí aos 4 minutos e 30 desse segundo tempo. Olha o Baiano, mais uma vez, vem a equipe do Fluminense Futebol Clube ali no contra-ataque, uma belíssima jogada do ataque da equipe Fluminense. Aí saiu todo mundo ali tentando espanar a bola na zaga da equipe do Iraí Esporte Clube. Mas aí o Baiano, é um bom jogador o Baiano, viu? Ele teve tranquilidade, chegou lá para afundar ali as redes. Tranquilo. É o quarto gol da equipe do Fluminense Futebol Clube. Bonito na frente, vencendo aí por 4 a 0. Gol marcado pelo Baiano. Tá aí o gol da equipe do Iraí Esporte Clube. A equipe, depois da expulsão aí do zagueiro da equipe do Fluminense, a equipe acabou aproveitando, já que a equipe do Fluminense ficou aberta ali, o setor defensivo, né? E acabou aí que cedeu o primeiro gol da equipe do Iraí Esporte Clube. Mayron César chegou ali, né? O pessoal trabalhando, inclusive, no ataque do Iraí Esporte Clube. Agora 4 a 1 para a equipe do Fluminense. Olha, o Fluminense responde com uma belíssima jogada do Clayton Lucas. Depois que ele recebeu aqui um lançamento, bem aqui do lado direito, o zagueiro veio, ele fez uma boa jogada individual. Na saída, inclusive, ali com o Jonalvo, a disputa do goleiro Jonalvo, o Clayton Lucas acabou pulando ali e acabou empurrando para os fundos da rede do goleiro Jonalvo da equipe do Iraí. Portanto, é o quinto gol da equipe do Fluminense. Agora Fluminense 5, Iraí Esporte Clube 1. Fim de papo e vitória belíssima do Fluminense, viu? Goleada 5 tentos a 1 no Iraí Esporte Clube. Quem abriu, começou aí tudo, foi o William. William, um belíssimo gol ali depois de uma cobrança de escanteia. A equipe jogou bem hoje? A equipe hoje mostrou por que veio, né? Porque a gente a partir de agora tem ciência que é um novo campeonato. São jogos decisivos, a gente pôs isso na cabeça. O Marcio pôs isso durante a semana aí para a gente. A gente conseguiu pôr em campo e mostrou por que veio, né? O Fluminense mostrou 5 tentos aí e vamos buscar essa semifinal aí agora. Bom, jogava pelo empate, mas logo no início a equipe começou partindo para cima e mostrou realmente que tem condição de chegar numa final da Copa Anvap. Mostrou, a gente veio aqui para mostrar mesmo e a gente está dentro de casa. Dentro de casa a gente tem que pôr o nosso ritmo até o final, a gente vai fora agora, mas dentro de casa quem manda é a gente. Aguinaldo, zagueiro da equipe, mas qualquer lugar que precisar, hoje jogou inclusive como o médio volante da equipe e jogou bem, né, Aguinaldo? Sabe, conhece realmente aquele setor ali? Verdade, né? Hoje eu pude ajudar a equipe aí jogando de volante. Eu já trabalhei nessa posição com o professor Marcio Ramos, então é uma posição que eu já conheço. Eu vi um tempo já não atuando nela, mas eu pude ir ali devagarzinho ali recuperando a forma. A equipe partiu para cima logo no começo, abriu o marcador. Era esperado 5 tentos a 1 aqui no estádio Sebastião César? Não, nunca é esperado um placar assim, relástico, né, mas a gente foi em busca, a gente não se contentou com a vantagem do placar do jogo de ida, mas a gente foi em busca, porque em casa a gente não pode decepcionar a torcida, a gente tem que buscar sempre a vitória, né? A gente tinha a vantagem do empate, mas a gente não podia se conformar com o empate ou com o Vitória de Moisés, a gente foi em cima e graças a Deus a gente foi feliz ali nas finalizações. Tudo parecia ainda tranquilizar mais com a expulsão do Guilherme, mas em seguida o Pedrão foi expulso, zagueiro da equipe do Fluminense. Complicou um pouco ali a equipe do Iraí, começou a gostar do jogo. É verdade, a equipe do Iraí é uma equipe qualificada, né, mas o Pedrão foi infeliz ali no lance, um lance que a gente sempre pede para estar de frente com a bola ali, para não deixar bater rápido. Infelizmente o Pedrão já tinha uma amarela, é uma jogada que todo mundo costuma fazer, mas ele foi infeliz no lance ali. Mas a gente, a equipe cresceu com essa expulsão deles e acharam um gol ali. Bom, a fase semifinal agora, o bicho complica mais ainda, hein? É verdade, né? Como eu disse na rodada anterior, agora que começa o campeonato, né? Já começou esse mata-mata, a gente foi feliz, passou. Aí agora é trabalhar dobrado para conseguir passar da próxima. Clayton Lucas entrou aí no segundo tempo e marcou um belo gol, Clayton Lucas. Inclusive, narra para nós ali, Clayton Lucas. Ganhou do zagueiro, o goleiro veio e saiu ali tentando pegar o Clayton Lucas, pulou e ele acabou balançando a rede. É, com certeza. Tive felicidade de ganhar uma bola aqui, né? Quase um pouco para frente aqui do meio de campo. E consegui passar pelo último adversário que era. Ficou o goleiro e ele, acho que ele até pensou duas vezes, acho que ele veio para dividir comigo, mas na última hora ele mudou de ideia. E eu tive felicidade de a bola passar por baixo dele, aí ficou só o gol e foi só empurrar e comemorar e dar mais uma tranquilidade ainda mais para o time do Fluminense. Bom, o Clayton Lucas chegou, a equipe já estava formada, chegou para somar. Como é que está as condições físicas do Clayton Lucas, que todo mundo aí conhece o Clayton Lucas no futebol amador, né? Você frisou bem, eu cheguei, a equipe já estava com o grupo formado, bem estruturada, diga-se de passagem, mas eu cheguei para somar, como você disse. E eu estou bem, que até o último jogo que eu joguei, no próximo eu já participei da equipe do Fluminense, treinando durante a semana. As condições físicas minhas estão 100%, é o que eu sempre fui aí. E espero estar aí para somar na hora que precisar e eu entrar e poder ajudar o Fluminense. A expectativa agora dessa fase semifinal? É respeitar a grande equipe do Arapurã, que tive a informação aí que fizeram quatro no Fluminense, no Berlândia, que é outra grande equipe. Nós estamos os pés no chão, sabendo que não tem nada a ganhar, mas também sabendo que a equipe do Fluminense é uma grande equipe. E pode-se dizer que é uma equipe a ser batida. A torcida tem apoiado bastante o Fluminense, né? Hoje compareceu, inclusive, com um número maior. Com certeza, é para amenizar a torcida do Araguari, diferente dos outros anos, que era um pouco menor, sempre teve, mas esse ano está mostrando que a torcida está apoiando o time. Isso é importante para o Fluminense e muito mais para o jogador ainda. Parabéns pelo gol. Muito obrigado. Alício Pena Júnior, um dos responsáveis pela Copa Anvap, e hoje marcando presença mais uma vez no estádio Sebastião César da Silva. Fala primeiramente desse trabalho realizado em frente à Anvap, Alício. E, sem dúvida, é uma competição que vem ganhando cada vez mais o prestígio do torcedor. É, sua nona edição já, João. A gente fica realmente muito satisfeito de ver o Campo Fluminense aqui com esse grande público, um público vibrando, apoiando a equipe fluminense. Um grande jogo e isso tem sido uma geral nas demais cidades onde a gente está realizando a competição. A gente sabe que hoje contribuiu um pouco não ter jogo aí na televisão, né? Começa a Copa já na próxima semana, mas a gente espera que nessas fases aí semifinais o público possa também estar prestigiando as suas equipes, né? Torcendo e assistindo também bons jogos. Bom, uma das equipes favoritas, o Berlândia Futel, acabou aí perdendo o primeiro jogo, fora de casa, jogou em casa hoje também, não se deu bem. Quer dizer, algumas surpresas dentro da competição esse ano? Essa é uma surpresa, né? Não a classificação de Arapurã, mas a saída de Uberlândia, porque a Arapurã ano passado se classificou também para as semifinais. Nós temos aí a repetição da Pratense, né? Que esteve aí na classificada no ano passado. E agora com a presença do Fluminense de Araguari, Arapurã e a equipe de Tupaciguara. Então, equipes que fizeram boas campanhas, né? A Arapurã conseguiu superar o favoritismo de Uberlândia. Forigismo, se for avaliar a qualidade individual dos atletas e também do resultado, julgando aí por dois resultados iguais. Então, sem dúvida nenhuma, que não deixa de ser uma surpresa. Mas agora, dando sequência na competição, né? O Fluminense recebendo a Arapurã. Fizeram um bom jogo aqui na primeira fase com um empate de 3x3. A partida entre Pratense e Tupaciguara. Em Tupaciguara, a Pratense ganhou de 1x0. E a gente tem certeza que o equilíbrio vai continuar sendo a tônica da competição também nessa fase de semifinal. É uma expectativa muito grande realmente, né? E, inclusive, com a presença de público, não só aqui em Araguari, mas também nas outras cidades onde suas equipes classificaram. É uma presença de público muito boa. Nós tivemos, na rodada da semana passada, quatro jogos com público muito bom. Hoje, segundo informações dos nossos representantes aí também, público bom nas outras três cidades, a exemplo que a gente viu aqui em Araguari. Então, a Copa cumprindo mais um dos seus objetivos, né? Levar esporte, levar entretenimento, levar lazer e promover a integração regional. Parabéns aí pela organização, Alice. E as equipes que se classificaram para esta fase semifinal? Sim, tá? As equipes que deixaram a competição na tarde de hoje e também as equipes que se classificaram, né? A gente espera, principalmente, que o público possa ser brindado aí com bons jogos e a gente consiga manter o excelente nível da Copa Anvap. Fim de papo, a equipe do Fluminense já nos vestiários. E, inclusive, nesse momento, uma conversa com o presidente Carlos Barbosa. Mas eu estou aqui com o técnico Márcio Ramos, que fala dessa vitória, uma vitória realmente importante, né? A equipe jogava pelo empate dentro de casa, mas já começou logo no início da partida, buscando o resultado para presentear essa torcida que compareceu em massa aqui, Márcio. Sim, sabíamos da importância que é esse jogo. É um segundo tempo de uma decisão, né? Vimos assim, fizemos um resultado bom lá e sabíamos da importância que é esses três pontos aqui que nos dariam uma primeira colocação. Então, a garotada veio com esse propósito de dificultar, de tentar marcar esse meio campo e esse ataque deles, que tem um poder muito forte. Fizemos por onde as coisas foram acontecendo e foi sair nos gols de acordo com o merecimento. Agora a gente percebeu, hoje o Fluminense é uma equipe mais agressiva. É, esse propósito nosso de conseguir os três pontos fez com que essa agressividade viesse à tona. Mas a equipe tem jogado assim, dentro e fora de casa. As coisas não aconteceram dentro de casa e hoje aconteceu para presentear essa torcida que veio nos colaborar com nós esse tempo todo. Algumas falhas individuais, Márcio, que não pode acontecer dentro de uma competição, principalmente agora, que vem aí uma fase semifinal, uma equipe, um adversário aroporão, uma equipe complicada também. São falhas que não podem acontecer. Depois da expulsão ali do Pedrão, o zagueiro da equipe Fluminense, a equipe do Iraí Esporte Clube, apesar de não ter mais condição também de mudar o resultado, mas começou a complicar. Quer dizer, isso aí pode, às vezes, dependendo do jogo, deixar às vezes a equipe numa situação difícil. Com certeza, essa expulsão do Pedro nos deixou muito chateados. Hávamos conversado, o jogo estava tranquilo, não havia necessidade de ficar na bola naquele momento. Então falta um pouquinho de experiência, falta um pouquinho de equilíbrio, até mesmo emocional, de uma conversa dentro de campo, de uma liderança. Mas eu espero que possamos conscientizar para que os próximos jogos não aconteçam. Bom, mas durante a partida, quer dizer, toda a equipe se postou muito bem dentro de campo, né? A zaga, o próprio meio campo ali, os atacantes. Hoje o Lambarim parece que corria como se fosse um jogo de final. Quer dizer, mostrou realmente aí muita vontade dentro de campo. Isso acaba dando aí uma motivação maior. Claro, porque tem gente ali fora que está querendo entrar, está querendo mostrar o seu potencial. E esse propósito de marcar forte fez com que as coisas acontecessem. Então o pessoal tem que conscientizar que não tem jogo fácil nessa UAP. E vai vencer quem tiver mais poder físico, mais entrosamento. E o encaixe vem de acordo. Então cada um que tiver dentro ou fora de campo tem que fazer o seu melhor. Nesse momento agora, Marcio, não tem como a gente analisar o que é melhor para a equipe como adversário. Ficou aí a equipe do Arapurã. É uma equipe que você já conhece. Jogou aqui, inclusive, 3x3, quer dizer, na primeira fase. É uma equipe realmente, vamos dizer assim, embaçada, né? Se não me falha a memória, parece que começou até ganhando aquele jogo aqui. Se não me falha a memória, depois o Fluminense teve que correr atrás do prejuízo. E agora é o momento que não pode errar. Não pode errar, as equipes vêm crescendo, né? E a tendência é crescer dentro da competição. Então a equipe que for mais equilibrada durante a competição leva a uma certa vantagem. Então a gente vê a equipe do Arapurã como uma dessas equipes que cresceu. Como a equipe do Itupasiguara cresceu também no decorrer da competição. Nossa equipe começou num nível muito bom. Teve altos e baixos e agora conseguimos acertar a equipe. Igual esperamos aqui durante a semana e relembrar, fazer um feedback aí de Arapurã para que possamos aí fazer uma boa partida lá e finalizar em casa. Bom, nesse momento aí de realizar a semifinal, o primeiro jogo lá, depois decide aqui dentro. Isso ajuda? Acaba tendo alguma vantagem mesmo? Algum benefício? Sim, quando você faz uma partida boa fora de casa, com propósito de, igual fizemos no jogo passado fora, com certeza em casa dá uma motivação maior. Mas é complicado, você prevê um resultado fora de casa porque está muito equilibrado. Essa composição da zaga, quer dizer, era muito esperada agora nessa fase principalmente. O Pedrão que retornou de expulsão, agora foi novamente expulso, já tinha o cartão amarelo. O que o Márcio já está pensando aí? Existe já uma certa preocupação? Sim, vamos aguardar que o Regis tenha condições. Eu vou conversar com o médico, com o preparador físico, né, para que possamos avaliá-lo. Mas temos opções de retornar ali o Aguinaldo, né, recompor o meio de campo ali, apesar de ter ido muito bem ali à frente da zaga. Parabéns aí pela vitória, agora é aguardar. E a torcida quer uma final? Sim, agradecemos a presença de todos e esperamos aí fazer bons jogos novamente para que eles possam estar nos apoiando até o final. Presidente Carlos Barbosa, feliz, comemorando bastante aí essa vitória, mas veio agora, né, do vestiário, conversou lá com os jogadores. Qual foi o papo lá, presidente? Vamos dar os parabéns aos jogadores, que essa faturidade de classificação em primeiro, inédito, que nós não havíamos ainda conseguido isso. Vamos enfrentar nessa quarta agora e temos a chance sempre de fazer esse jogo do Mata em casa, que é muito bom, né, para nós. Então, acreditar no título e rumo a esse título inédito para o Aguari. Bom, era uma vantagem pequena de um empate, né, já que ganhou o primeiro jogo lá de 1x0. Era esperado aqui esse 5x1, conforme foi? Foi muito importante esse jogo hoje, que a gente falou com eles antes do jogo, que aqui é a casa do Fluminense. Eles têm que jogar com confiança, jogar com naturalidade em casa e aqui nós temos que mandar. Aqui a gente tem que pôr nosso ritmo nosso em campo. Isso hoje aconteceu, foi um dia muito bom de treinamento, eles estiveram aqui. Então, assim, aconteceu, o nosso tipo de jogo hoje encaixou e, graças a Deus, deu o 5x1. Isso acabou dando uma motivação para a equipe, já que desde o início já procurou começar a partida ali, buscando o resultado favorável. Isso. E foi importante esse 1x0 fora de casa, que o time adversário teve que sair, né, para o jogo. E aí com os jogadores nós, habilitosos, que estão se dedicando, que só jogam à tarde, é muito importante enfatizar isso, que esse tipo de projeto nosso mostrou que dá resultado. Quando você se dedica somente à Copa Anvap de Futebol, você joga somente à tarde, flui o seu jogo, você tem muito mais garra, muito mais força. Presidente, por falar nessa situação, quer dizer, nós temos em uma final da Copa Araguari, que é o próximo domingo, é o último jogo, é o jogo decisivo entre Amorim e Brasília. E tem alguns jogadores, inclusive o Marcos Neuber, teve aí atuando hoje pela manhã, não jogou à tarde para o Fluminense, é claro, mas o próximo domingo tem outros jogadores que, se porventura, jogar pelo Brasília na parte da manhã. Como é que está essa situação, inclusive? Isso foi muito bem conversado, foi muito bem combinado. Quando a gente, ao encontrar a sua dirigente do Brasília, eles argumentaram que eles não tinham muito interesse de jogar essa Copa Araguari. Então, foi feita essa sessão dos jogadores e falaram que eles estavam à disposição do Fluminense. Eu entendo que esses jogadores estão sendo valorizados aqui no Fluminense. Quando eles voltarem ao Campeonato Amador, vão ser outros jogadores. E a gente manteve tudo que a gente combinou, o pagamento para eles em dia, o acerto de cada um. Mas assim, a gente não abre mão disso, João Carlos. Quem vier de manhã, não joga nem de tarde. Presidente, agora vamos falar um pouquinho do adversário Araporã. Todo Fluminense já conhece essa equipe, jogou aqui a primeira fase, o empate em 3x3. E agora venceu a equipe do Bernândia Futel dentro de casa e venceu na cidade, o Bernândia. É uma equipe que está em crescimento, isso a gente nota mesmo. A gente empatou com eles aqui, né? Empatamos aqui com eles. E se eles estão, se eles acabaram em quarto, porque eles treinam condições. Então temos que entrar com garra, entrar com dedicação e ir para cima deles. Fazer esse bom resultado fora de casa, para ter essa calma, para fazer o jogo do mato aqui e vencê-los. A grande expectativa é que seja realmente um jogo para mexer com as emoções do torcedor, da diretoria, do presidente, enfim, de todos, né? É isso mesmo. A gente espera que encha esse estádio aqui outra vez, que venha aqui nossos torcedores nossos. A imprensa nos dê esse apoio que sempre tem nos dado já. E a cidade de Araguaí que ganha com isso. É a volta do futebol de qualidade aos nossos campos. A presidenta está satisfeita com a presença de público que tem comparecido no estádio? Satisfeitiço. Eu só tenho aqui a sinistra agradecer o apoio do torcedor que vem, que deixa as suas casas no dia de domingo e vem dar esse apoio. É que os jogadores em campo sentem isso. Eles vêm na casa cheia, eles se dedicam mais, eles correm mais. Isso é muito bom. Inclusive, já avisando o profissional, já tem algumas mudanças aqui no estádio, né? A gente pode notar ali, de acordo com as exigências do próprio Corpo de Bombeiros Militar, algumas escadas na arquibancada que foram colocadas. É isso mesmo. As mudanças são para a gente atender à lei. Então, a lei do Corpo de Bombeiros, dos alvarados de incêndio e de prevenção, tem que fazer adequações no estádio, de corrimões, de escadas. A gente está na fase de termijar, de terminar. Acho que mais uns dias a gente acaba isso. E aí a gente vai solicitar uma vistoria de Belo Horizonte, para aí assim a gente ter a condição de liberar aqui o nosso estádio oficialmente. Parabéns aí, presidente. Valeu, João. Um grande abraço para todos. Está aí, portanto, a grande participação da equipe do Fluminense Futebol Clube aqui no estádio Sebastião César da Silva. Você acompanhou os melhores momentos, os gols, os lances que deu aí essa vitória para a equipe do Fluminense frente à equipe do Iraí Esporte Clube. Portanto, a equipe do Fluminense vai enfrentar na próxima fase, fase semifinal, a equipe do Araporã. Inclusive, o primeiro jogo lá na cidade de Araporã, depois o jogo de volta aqui no estádio Sebastião César da Silva. É importante a presença do torcedor araguarino para apoiar a equipe do Fluminense. Portanto, eu encerro também os nossos trabalhos daqui, agradecendo a MediX, nosso parceiro aqui do Esporte da Gente. E também Luiz Clemente, indústria e comércio, apoiando o esporte na cidade de Araguari. Eu volto na quarta-feira com mais informações dentro do Esporte da Gente. Um abraço a todos. Esse foi mais um Notícia da Gente. É sempre bom estar aqui com vocês. Vejo vocês amanhã. Notícia da Gente. Um oferecimento MediX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve, com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192.